Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias E no vídeo de hoje pessoal, vou trazer para vocês o robô copiador Que é o Forex Trade Copier E antes de mostrar como funciona, como utilizar esse tipo de robô Você que está chegando agora no canal, caiu de paraquedas, ainda não é inscrito Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Assim você não perde nenhum vídeo E você está no maior canal de robôs de Forex do Brasil Aqui vocês encontram tudo de graça Desde curso de Forex, curso de robôs de Forex E tem também centenas de vídeos sobre robôs Mostrando instalação, estratégia, dando dicas E tudo isso você encontra para download lá no nosso grupo do Telegram O link está aí na descrição Então vamos lá pessoal, começando o vídeo aqui Então hoje vamos falar sobre o robô copiador de operações Como que funciona esse robô Que tipo de estratégia que dá para fazer com ele Então antes de mostrar ele aqui no gráfico, fazer a instalação para vocês Vou mostrar ele aqui Quando vocês fizerem o download, esse robô vai estar lá no nosso grupo do Telegram Para vocês baixarem Então vai vir todos esses arquivos Tem o set, que é as configurações ideais para vocês estarem começando Depois eu vou mostrar isso para vocês E tem aqui o robô para cada tipo de MetaTrader Há um tempo atrás eu precisei comprar robô desse tipo Eu precisei comprar robô para MetaTrader 4 Que copiava operações para outro MetaTrader 4 Na época eu paguei R$200 Depois eu precisei também comprar um robô de MetaTrader 5 para outro MetaTrader 5 Também R$200 Quando eu fui procurar um robô que copiava operações de MetaTrader 4 para MetaTrader 5 Estava acima de R$800 Então é muito caro esse tipo de robô Eu peguei esse robô de um amigo meu E resolvi trazer para vocês aqui no canal gratuitamente Como sempre Então eu quero que vocês entendam uma coisa Vai vir esses arquivos que são robôs Quatro arquivos Então aqui tem Como vocês podem ver aqui o número 1 na frente Esses aqui são os arquivos Master Isso aqui fica na conta onde vai ter as operações Esse que tem o número 2 no final São os arquivos Cliente Que é onde vai ser copiado as operações da conta Master Então conta Master é onde fica as operações E conta Cliente é onde são copiadas as operações Então você pode copiar operações de um MetaTrader 4 Para outro MetaTrader 4 Pode copiar também operações de MetaTrader 5 Para outro MetaTrader 5 E pode ser também o inverso Por exemplo, copiar operações do MetaTrader 5 Para uma conta do MetaTrader 4 Ou ao contrário, uma conta do MetaTrader 4 Ser copiadas para uma conta de MetaTrader 5 Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática Vou fazer a instalação desses robôs aqui Então eu vou fazer primeiro aqui operações Fazer a cópia de um MetaTrader 4 Para outro MetaTrader 4 Obviamente que vai ser uma conta demo Para mostrar para vocês como que tudo funciona Antes de começar aqui Muita gente vem me perguntar e falar Por que não estava funcionando mais aquele robô aqui do canal Que é o Sejuta Que é um robô muito bom de scalping Que opera com tendência Só que esse robô, pessoal, depois de um mês Ele parou de funcionar em conta real Então ele só funciona em conta demo Se você colocar em uma conta real Vai aparecer uma mensagem pedindo para você Estar comprando a licença do robô Então o que dá para fazer? Qual é a estratégia que dá para utilizar? Usando esse robô copiador Dá para você instalar o Sejuta Em uma conta de MetaTrader 4 demo E fazer as cópias para uma conta de MetaTrader 4 Ou MetaTrader 5 real Essa é uma das estratégias que se usa muito Com o robô copiador, tá pessoal? Um exemplo aqui também O robô Einstein Ele é de MetaTrader 4 Se você quiser operar com ele em uma conta de MetaTrader 5 É só utilizar o robô copiador Do MetaTrader 4 para o MetaTrader 5 O Thanos também Se você quiser utilizar ele em uma conta de MetaTrader 5 É só copiar do MetaTrader 4 para o MetaTrader 5 Uma outra dica também que eu vou utilizar aqui nesse vídeo Eu vou pegar o robô Red Dragon Que é um robô bem famoso aqui no canal Que é onde eu estou utilizando para fazer aquela conta de investimento Que eu venho mostrando os resultados para vocês há meses Só que ele é um robô para MetaTrader 5 Não tem para MetaTrader 4 Então eu vou fazer a cópia dessas operações do MetaTrader 5 Para uma conta de MetaTrader 4, tá pessoal? Então vamos lá Então acho que vocês já entenderam para que serve O tipo de estratégia que dá para ser usado com o robô copiador Então eu vou fazer a instalação dele aqui para vocês Primeiramente eu vou usar aqui o MetaTrader 4 Para outro MetaTrader 4 E mostrar como que configura E depois vocês podem utilizar a mesma configuração Para qualquer MetaTrader Qualquer tipo de operação aí, tá pessoal? Então eu vou pegar primeiro aqui o MetaTrader 4 Master Que é a conta onde vai ter as operações Vou fazer uma cópia aqui, tá? Vou entrar aqui no MetaTrader Vou lá na pasta de arquivos É igual instalar um robô comum, tá pessoal? MQL4, Experts E colar aqui dentro Então já está o nosso robô Master aqui de MetaTrader 4 A gente volta lá no MetaTrader A gente dá um atualizar aqui na aba Expert Advisor E já apareceu aqui o robô Então a gente só arrasta ele para o gráfico, tá pessoal? Então eu vou fazer aqui primeiro A conta zerada, tá? Não tem nenhum tipo de operação Não tem nenhum robô instalado aqui ainda Então eu vou pegar aqui o robô copiador Jogar no gráfico Pode ser feito em qualquer ativo, tá pessoal? Você pode instalar, por exemplo, aqui no EURUSD E depois lá na conta que vai ser copiada Tanto o MetaTrader 4 quanto o MetaTrader 5 Você pode instalar em qualquer ativo também Não tem problema, tá? Eu indico fazer no EURUSD Que é para ficar padrão aí Então vamos lá A gente vem aqui Clica em permitir negociação real Permitir DLL Padrão de todos os robôs Por enquanto eu deixei negociação automatizada desligada, tá? E aqui nos parâmetros do robô Como esse aqui é o Master A gente não vai mexer aqui em nada, tá pessoal? Ele vem aqui para copiar todas as operações, tá? Ou seja, qualquer tipo de ativo que o robô Ou operações manuais aí que você fizer aqui nessa conta Tanto no EURUSD Quanto no GBP Echal, SD Não importa Ele vai copiar todas as operações Para a outra conta do copier, tá? Aqui nesse parâmetro Rate, pessoal Deixem zerado, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês Lá na outra conta Onde vai ser copiadas as operações, tá? O que significa isso? Então deixem zerado aqui Então vocês entenderam, pessoal Que não tem nada para mexer aqui no robô Master, tá? Então essa é a conta Master Onde tem as operações aí de robôs, tá? Pode ser conta demo, conta real Não importa Como eu dei a dica aí para vocês Se vocês quiserem utilizar robôs aí Que são pagos Que só funcionam em conta demo Ou copiar alguma operação de conta Que vocês têm login e senha aí É só vocês instalarem o software Master Nessa conta, tá? O copiador Eu dei o exemplo para vocês aí Do Sejuta Que é um robô que não funciona Em conta real E funciona em uma conta demo Então a gente pode copiar as operações Desse robô para uma conta real Uma outra conta MetaTrader 4 Ou MetaTrader 5, tá? Então o robô já está instalado aqui na conta Vou deixar ativada aqui Negociação automatizada, tá? Então ele abre essa tela aqui Vocês podem deixar minimizada também Ou deixar expandida a tela Então aqui ele mostra algumas informações aí Da conta Algumas informações aí de operações Aqui dá também para vocês Fazerem compra Fazerem venda Aqui tem o preço de lote Lote inicial Dá para aumentar, diminuir Dá para fazer aqui um stop Modificar alguma operação Então tem várias coisas Que a gente consegue fazer aqui Nessa tela, tá? Mas eu não indico vocês Querem mexer aqui Indico vocês Deixarem o robô aí De vocês trabalharem normal Fazer as operações aqui em nova ordem Como normalmente, tá? Então deixa o robô quietinho Aqui na conta Pode minimizar ele Não tem problema Então agora a gente vai, pessoal Lá para outra conta Onde a gente vai fazer as cópias De operações dessa conta Para vocês entenderem melhor Então aqui tem Uma outra conta demonstrativa também Tá, pessoal? Então nós vamos instalar agora, pessoal O robô cliente aqui nessa conta Que é para fazer as cópias Lá da outra conta, ok? Então a gente volta aqui Na pasta dos arquivos Agora a gente vai pegar aqui O software MetaTrader 4 Cliente, tá? Então a gente vai estar fazendo Cópias do MetaTrader 4 Para outro MetaTrader 4 Copiar Então vamos fazer a instalação Mesmo esquema, tá, pessoal? Igual instalar um robô Arquivo Abrir pasta de dados MQL4 Expert E a gente cola O robô aqui dentro Aí a gente volta lá Para o MetaTrader Dá um atualizar aí Na pasta aqui De Expert Advisor Então já apareceu o robô Então a gente pode instalar Ele aqui no Euro SD Mesmo Não tem problema, tá? E aqui nos parâmetros Do robô, pessoal Vou mandar o set Para vocês Junto com os arquivos Do robô, tá? Então é só vocês virem Carregar E vão dar dois cliques Em cima aí do set, tá? Então ele já vai vir Dessa forma aí Para vocês, tá? O que é importante Vocês mexerem Apenas, tá, pessoal? Não mexam em mais nada Aqui no robô Porque ele vem Muitas configurações Muitos parâmetros Eu não sei se é Tudo utilizado Isso nele Porque é uma Função bem simples, tá? Que é só copiar De um MetaTrader Para o outro MetaTrader, né? Só que o que é importante São esses três parâmetros Do robô Então eu vou explicar Para vocês Como que funciona Os três aqui Esse primeiro Que é o lote exponente Aqui, pessoal Isso aqui é uma espécie De juros compostos, tá? Então se vocês quiserem Que o robô Vai fazendo entradas Maiores Conforme vai aumentando O tamanho da conta Então é só vocês Ir aumentando aqui Ele vem zerado Que é para não fazer isso Então se você colocar Número 1 Número 2 3 Então assim Ele vai aumentando Operações Aumentando as entradas Do robô Das cópias, né? Conforme a sua conta Vai aumentando Eu não indico Mexer aqui Eu indico vocês Fazerem isso manualmente, tá? Aqui na parte de lote Eu também deixo zerado Porque eu quero que faça Uma cópia idêntica Lá da outra conta Então se vocês quiserem Que façam Cópias aí Sempre com o mesmo Valor de entrada 0.01 0.01 0.10 Ou um lote Que seja Então aqui no parâmetro De lote É só você colocar O lote inicial Que ele vai fazer Todas as entradas Iguais Então se você deixar zerado Ele vai fazer Entradas De acordo Com a outra conta Tá? Isso tá aqui No rate do robô Que é onde eu falei Para vocês Lá do outro Que eu ia explicar Nesse robô Para vocês Se lá na conta Onde está o robô Master Tiver fazendo operações De 0.01 Porque seria Uma conta pequena E tal E você quer fazer Operações De lotes Maiores Nessa conta Onde está sendo Copiado É só você Aumentar o ratio Se ele estiver Em 1.0 Ele vai fazer Entradas Idênticas Lá da outra conta Se você quer Que ele faça Por exemplo Entradas aqui De 0.03 Então você coloca Aqui o número 3 Aqui Certo? Então se o robô Está fazendo entradas Aqui nessa conta De 0.01 Nessa conta Ele vai fazer Entradas de 0.03 Porque você colocou Aqui o ratio Em 3 Então significa Que você está Fazendo 3 vezes A entrada Maior Do que a da conta Principal Da conta Onde está O robô Master Tá pessoal? Eu vou mostrar Isso aqui Para vocês Na prática Vou deixar Aqui o número 1 Primeiro Que é o jeito Que vem no setup Que eu vou mandar Para vocês Vou dar um ok Aqui Então o robô Já está instalado Na conta Eu vou minimizar Aqui os dois Metatraders Pessoal E vou fazendo Entradas em 1 E mostrando Como que é feita A cópia Na outra conta Bom Então já ajeitei Os dois Metatraders Aqui na tela Pessoal Então aqui Nesse lado esquerdo Está o Metatrader Master Que é onde tem As operações Por exemplo Operações De um robô Dois Ou 3 robôs Pode ser feita Aqui vários Ativos Com vários robôs E aqui Nessa conta Onde vai ser copiada Você precisa Apenas instalar O robô Cliente Em um ativo Como por exemplo No EURUSD Então todas as operações Dessa conta Serão copiadas Para essa conta Por exemplo Operações No GBP No SHAW No USDCHF Não importa Serão copiadas Para essa conta Certo? Então vamos fazer aqui Na prática Pessoal Vou abrir uma entrada Aqui primeiro Em 0.01 Vou entrar aqui Com o compra Tá? Em buy Então ele já fez A entrada aqui E já fez a copy Aqui para essa conta Como vocês podem ver 0.01 aqui 0.01 aqui Vamos fazer uma entrada Aqui agora Em 0.03 Vamos fazer uma venda Agora Então ele já abriu A venda aqui Questão de menos De um segundo Já abriu aqui 0.03 0.03 Tá pessoal? Então está fazendo Cópias idênticas De uma conta Para outra Então não importa Quantas operações Você abra Nesse lado Que ele fará Cópias Nessa outra conta Tá? Então a gente Abriu uma compra Aqui E ele abriu Uma compra Aqui também Se a gente Fechar essa operação Aqui Imediatamente Fecha a operação Lá Vamos fechar Todas aqui Então ele é um robô Pessoal Bem rápido Se você estiver Utilizando ele Uma VPS Vai ficar melhor Ainda Agora eu vou mostrar Para vocês A configuração Lá do ratio Então a gente Volta aqui Ele está aqui Em 1.0 Quer dizer que Todas as operações Dessa conta Serão feitas Idênticas Nessa conta Agora vamos ver Vamos ver se a gente Colocar o ratio Aqui em 2 Por exemplo Dá um ok Então a gente Vai fazer entradas Aqui em 0.01 Vamos abrir Uma compra Aqui Então olha lá Ele abriu uma compra Aqui em 0.01 Como a gente Colocou o ratio Em 2 Nessa conta Então ele vai dobrar Então ele abriu Em 0.02 Por exemplo Você está operando Em uma conta De 200 dólares Aqui Abrindo operações Pequenas E aqui é uma conta De 1000 dólares Você quer que faça Entradas maiores É só você alterar O ratio E pode ser feito Também ao contrário Tá pessoal Se nessa conta Aqui Que é a conta Master For uma conta Grande Uma conta maior E nesse lado Onde são feitas As cópias For uma conta Pequena É só você Também alterar O ratio Por exemplo Nessa conta Que está abrindo Em 0.10 Você quer que abra 0.01 Nessa conta É só você Vim aqui no ratio E alterar Você pode colocar Por exemplo 0.10 Por exemplo E dar um ok Então ele vai abrir Operações menores Aqui nessa conta Se aqui ele abrir 0.10 Aqui ele vai abrir 0.01 Se você colocar Por exemplo 0.5 Nesse lado aqui Vamos dar um ok Só para vocês verem Fechar aqui Essa operação Ele já vai fechar Aqui desse lado Então vou fazer Então vou fazer a operação Aqui pessoal Em 0.10 Só para vocês entenderem Digamos que essa conta Aqui seja uma conta Grande E essa aqui Uma conta pequena Vou abrir uma Compra aqui Então ele abriu 0.10 Aqui desse lado E aqui ele abriu 0.05 Desse outro lado Então ele abriu Metade Vamos ver aqui Como que foi feito Então ele abriu Aqui meio Se a gente colocar Aqui 0.01 Desse lado Vamos ver O que que acontece Abrindo aqui Uma compra Ou uma venda Em 0.10 Aqui na conta Master Então ele abriu Uma venda De 0.10 E aqui ele abriu 0.01 Ok pessoal Então deu para entender Desse lado aqui Vocês não mexam Em nada Na conta Master Deixa do jeito Original Vocês mexam Apenas no ratio Dessa conta Aqui onde está sendo Copiada As operações Se você quiser Que seja feito Operações idênticas É só deixar O ratio Aqui em 1 Certo Se você quiser Que seja feito Operações maiores Por exemplo 3 vezes maiores Aqui na conta É só colocar O número 3 Aqui Se na conta Master Estiver sendo Feito Operações Maiores E na conta Cliente Você quiser Que seja feito Operações Menores Aí é só Você diminuir O ratio Aqui E vai testando Para vocês Verem Os lotes Iniciais De cada Conta Que está Sendo Aberto Indico Vocês Fazerem Isso Em conta Demo Primeiro Aprender Bem Coloquem Alguns Robôs Numa Conta Faça A cópia Para uma Outra Conta Vai alterando O rate Para vocês Aprenderem Sobre 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 Essa Matemática Que é Bem Importante Aqui Nas Cópias Ok Pessoal Então Aqui Na conta De Meta Trader 4 Para outro Meta Trader 4 Vocês Já Entenderam O que Eu vou Fazer Agora Eu vou Pegar Operações Do nosso Robô Red Dragon De uma Conta Meta Trader 5 E vou Copiar Para uma Conta De Meta Trader 4 Que muita Gente Pede Muita Gente Queria Esse Robô Para Meta Trader 4 Só Que Não Tem Mas Utilizando Aqui O copiador Dá Para Fazer Isso Ok Fechar Aqui Tudo Então Vamos Lá Agora Para a Conta Do Meta Trader 5 E Vou Fazer A Mesma Instalação Para Vocês Verem Como Que É É Bem Simples O Sistema É O Mesmo Tá Pessoal Vamos Lá Bom Então Essa É Nossa Conta Do Meta Vocês Eu Vou Instalar Aqui O Copiador Dentro Dessa Conta Porque Eu Quero Que Seja Copiada Todas As Operações Daqui Para Uma Outra Conta No Meta Trader 4 Vai Ser Uma Conta Real Também Vai Ser Aqui Dentro Da Própria Corretora Moneta Markets Inclusive O Link Da Corretora Moneta Markets Está Na Master Do Meta Trader 5 Que Seria Esse E Eu Vou Copiar As Operações Para Meta Trader 4 Depois Eu Pego Cliente Meta Trader 4 Certo Então Vamos Lá A A Copiar Aqui O Robô Do Meta Trader 5 A A A Vamos Lá Na Pasta Dos Robôs MQL5 Expert O Red Dragon Já Está Aqui Dentro Porque A A A A A A A A Estrade Copi Master Certo A A A A A A Apareceu Aqui O Copiador Então A A média B A A Abra Para Instalar O Copiador Aqui A Gente Utiliza O Chau SD Pode Ser Feito No fishermen No Ativo Tem Problema Vamos A Janela Do Gráfico Chau SD Já Foi Aberto Aqui Então A A A Arrastar O К P Dentro Do Gráfico Então aqui a gente não vai alterar nada É a mesma coisa que eu falei do robô lá para MetaTrader 4 É a mesma instalação, os mesmos parâmetros, não muda nada Então aqui na conta master a gente só dá um ok Só joga o robô aqui para dentro Então ele já está ativo aqui dentro da conta Agora a gente vai lá na conta do MetaTrader 4 E vamos instalar aqui o robô cliente, o copiador cliente aqui para dentro Para a gente fazer as mesmas operações lá da outra conta para essa conta Eu indico vocês fazerem isso pessoal, sempre dentro da mesma corretora Por questão de spread, porque tem diferença de uma conta para outra Então pode dar alguma diferença aí nas operações Mas também pode ser feito, por exemplo, de uma conta lá da IC Markets Fazer cópias para dentro de uma conta da Moneta Ou vice-versa Ou uma conta lá da Deriv, por exemplo, para uma conta dentro da Moneta Markets MetaTrader 4 para MetaTrader 5 Ou ao contrário também, não tem problema A questão é essa Vai ter diferenças de uma operação para outra Por causa do spread que é diferente entre as corretoras Então vamos lá, voltando aqui na pasta de arquivos Então agora a gente vai pegar aqui o nosso robô copiador cliente do MetaTrader 4 Vamos dar um copiar Volta lá para o MetaTrader Esse aqui é o MetaTrader 4, tá pessoal? Arquivos Pasta de dados MQL4 Expert Isso aqui a gente pode apagar tudo que não usa Pronto, a gente copiou o robô cliente aqui para dentro A gente vem aqui na aba do Expert Advisor Dá um atualizar Então o nosso robô aqui, copiador cliente, já apareceu aqui Então a gente arrasta ele para dentro do gráfico E serão feitas as operações já As cópias, né? Então aqui nesse caso eu vou utilizar aqui o SHA-USD também Não tem problema, tá pessoal? Pode ser instalado em qualquer ativo Como eu falei para vocês Tanto faz lá na conta Master Quanto na conta cliente, não tem problema Então a gente abriu aqui um outro SHA-USD Vou fechar esse primeiro Aqui não precisa mexer em nada do gráfico, tá? Simplesmente para utilizar aqui o robô para fazer as cópias, tá pessoal? Então a gente vem aqui em comum Permitir negociação real Permitir DLL E nas entradas do robô a gente vai pegar o nosso setup, certo? Então a gente vai carregar aqui o setup Vai lá na pasta de download dos arquivos Então já está aqui o setup, né? Para a nossa cópia, para a conta cliente Como eu vou fazer as mesmas operações de uma conta para outra, pessoal? Porque a conta é mais ou menos o mesmo tamanho aqui Na minha conta lá que eu estou fazendo a série de vídeos Eu estou abrindo lotes iniciais de 0.04 Quem acompanha a série aí sabe disso Então eu quero que faça as mesmas operações Com lotes iniciais de 0.04 aqui nessa conta também Então eu vou deixar o rate aqui do mesmo jeito, tá? Não vou alterar nada Só vou dar um ok aqui Aqui ele pediu para ativar negociação automatizada, né? Então a gente vai ativar aqui Então como já tem duas operações abertas lá na conta do MetaTrader 5, pessoal Ele já abriu as duas operações Então fiquem espertos com isso, tá? Então ele abriu aqui, ó Uma entrada em 0.04 E uma outra entrada em 0.05 Vamos ver se é isso mesmo na outra conta? Então está aqui, ó 0.04 e 0.05 Aqui nessa conta já está com rebaixamento de 12 E aqui na conta copiada está no lucro, né? Porque essas operações do MetaTrader 5 já foram abertas há mais tempo, tá, pessoal? Eu indico vocês fazerem essa cópia Fazerem a instalação com as duas contas zeradas, tá? Para não ter essa diferença aí, certo? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui fechar essas duas operações, tá? Então eu fechei as duas operações O robô já abriu uma nova operação inicial de 0.04 Lembrando que é o robô Red Dragon Que está fazendo as operações aqui Que é o robô free do canal Que tem para download lá no nosso grupo do Telegram Certo? Vamos ver lá na conta que está sendo copiada Então está aqui, ó 0.04 Em compra, né? Em buy E lá no Red Dragon em buy também 0.04 Então já está praticamente aqui configurado, tá, pessoal? A cópia De uma conta de MetaTrader 5 Para uma conta MetaTrader 4, tá? Só para vocês terem uma noção Essa aqui é uma conta real MetaTrader 4 Usando o copiador cliente, tá? Então todas essas operações aqui Estão vindo De uma outra conta, né? Ou outras contas Então aqui, pessoal Tem operações do Red Dragon Do MetaTrader 5 Tem operações do robô Sejuta Que é do MetaTrader 4 Que ele é um robô que só funciona em conta demo Então está aqui, ó Essa é uma conta real do MetaTrader 5 Que é aquela conta de investimento Que eu uso aqui no canal Tem aqui as operações do Red Dragon Então tem aqui o copiador Master Que está mandando informações Para essa conta do MetaTrader 4 E tem essa conta aqui demo Que é onde eu estou mandando informações Para aquela conta real MetaTrader 4 Vendo aqui, ó O Master Então tem operações do Sejuta Então esse é um robô que não funciona Em conta real Estou mandando as operações dele lá Para aquela conta real do MetaTrader 4 E aqui o restante são operações Com o robô Scalper RT Em todos esses ativos, tá, pessoal? Então resumindo aí para vocês Tem operações aqui no MetaTrader 4 Com alguns robôs Tem operações do MetaTrader 5 Também que é as operações do Red Dragon Que é um robô para MetaTrader 5 apenas Então estou jogando operações do MetaTrader 4 MetaTrader 5 Com o copiador Master Para essa conta MetaTrader 4 Então está pegando informações aí De dois MetaTraders Para apenas um MetaTrader, tá? Então, pessoal Tem como a gente copiar aí um MetaTrader Para vários outros, tá? É só a gente instalar o cliente Em vários outros MetaTraders Várias outras contas, tá? E tem que ser em apenas um computador Ou em uma VPS Para dar certo Então você instala todos os MetaTraders Em uma VPS Ou em um computador Instala o copiador Master Em uma conta Onde vai ser feitas as operações Ou em duas contas Que seja, pode ser MetaTrader 4 MetaTrader 5 E depois vocês instalam O copiador cliente Nas contas que vocês querem As operações, tá? Nas contas que vocês querem As cópias das operações Então se você tem um robô aí Que só funciona em conta demo Agora você pode colocar ele Em uma conta real Então se você já gostou desse vídeo Deixe o like aí Qualquer dúvida Sugestão Críticas Deixe nos comentários do vídeo Lembrando que links importantes Estão na descrição do vídeo Tem um link também lá Do nosso grupo do Telegram Para vocês fazerem o download Dos robôs do canal Inclusive esse robô copiador Tem também o link do meu Instagram Para quem quiser seguir a página Saber novidades do canal Resultados que eu posto lá diariamente Então está tudo certinho Para vocês aí na descrição, tá pessoal? Então vou fechando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Forte abraço a todos Fui!